Posso ligar o sinal de áudio da mesa player da Tarampus direto no meu amplificador? Galera, claro que pode. Aqui a gente fez até uma aplicação prática, né? Tô mandando o sinal de áudio direto para o amplificador TS-400. Então vou ligar aqui a mesa. Quando eu ligo, ela aciona, porque o sinal remoto que sai da mesa já tá acionando o módulo, né? Módulo corretamente alimentado. E aqui eu já vou passar para o modo USB, para a gente conferir o funcionamento. Viram? Aqui eu tô fazendo a ligação direto. E do modo, eu tô mandando para esses alto-falantes aqui, ó. Mas eu não posso usar um processador? Claro que você pode. No caso, por exemplo, um Pro 2.4S, um Pro 2.6S. Aí da mesa vai sair o áudio, vai entrar no processador e do processador vai para o amplificador. Você vai ter muito mais recursos, muito mais ajustes usando o processador. Mas é possível fazer sistemas mais simples também.